Olá, queridos, tudo bem? Professor Marcelo Sobral, para a gente falar de Direito Constitucional, especificamente de nacionalidade. E aí vai ser uma aula diferente do que você pode imaginar. Por quê? Uma aula padrão, você está aqui assistindo ao vídeo, e aí você começa a anotar, vai fazer anotação, anotação... Não! Essa aula aqui, além das anotações, você vai interagir comigo. Pois é. Eu quero que você responda alguns questionamentos que eu vou fazer aqui ao longo da aula. Então vai ser uma aula interativa. Vai sobrar, eu estou sozinho aqui, assistindo a aula pelo meu celular. Assistindo a aula na tela do computador, vão achar que eu sou doido. Não tem problema, desde que você acerte as questões e passe no concurso. Isso é o que importa, concorda? Eu estou te falando isso, apesar de você parecer uma brincadeira, é processo sério, envolve uma questão pedagógica, que eu te garanto vai ficar mais fácil de você assimilar e guardar o conteúdo, que é o mais importante, né? Ou seja, você não apenas assistir a aula e daqui a pouco você semente esquecer tudo. Nessa forma que eu vou trabalhar com vocês, vai te ajudar nesse processo de consolidação do conhecimento, beleza? Então vamos lá. Nosso tema de hoje, a gente vai falar de nacionalidade. Então, nacionalidade. E aí, começo ditando o conceito aqui para vocês. Anota aí o conceito, por favor. Põe aí. Vínculo é o vínculo que liga um cidadão, é um vínculo que liga um cidadão a um determinado país. É o vínculo, a nacionalidade é o vínculo que liga um cidadão a um determinado país. Beleza, aí você anotou. Aí, às vezes, se você for ler livro de doutrina, livro de direito constitucional, tem até um conceito bem mais... Opa! Tem até um conceito bem mais completo, bem mais robusto. Tem necessidade disso para fim de prova? Não, não tem. Basta você usar esse conceito em que eu estou trabalhando. E ter essa noção, ou seja, você, como cidadão brasileiro, é porque você tem um vínculo com o país, República Federativa do Brasil. É isso. O vínculo... O que é nacionalidade? É o vínculo que te liga ao Brasil. Basicamente, é isso. Beleza? Tá bom. E essa nacionalidade, ela pode ser adquirida de duas formas. Ela pode ser uma nacionalidade primária e ela pode ser uma nacionalidade derivada. Nacionalidade primária é o que você já deve ter ouvido falar do chamado brasileiro nato. E nacionalidade derivada é a chamada do brasileiro naturalizado. O brasileiro nato é aquele que já nasceu brasileiro. O brasileiro naturalizado é aquele que se tornou brasileiro. Então vamos lá. Hipóteses. Hipóteses. Nacionalidade. Originária. Ou primária. e nacionalidade derivada ou secundária. nacionalidade originária ou primária. Aqui entra o brasileiro nato. E como nacionalidade derivada ou secundária. Aqui entra o brasileiro naturalizado. Sobral. Quando que alguém é considerado brasileiro nato? E quando alguém é considerado brasileiro naturalizado? Pois é. É isso que eu vou trabalhar aqui na conversa com vocês. Aqui eu tenho três hipóteses. E aqui eu tenho também três hipóteses. E essas eu não vou completar no quadro. Essa eu quero que a gente complete aqui, ó. Na mente. Beleza? Então, de novo. Estamos falando de nacionalidade. Você falou pra mim que em termos de conceito nada mais é que o vínculo que liga um fala cidadão a um determinado país. Você é cidadão brasileiro. Logo, seu vínculo é com a República Federativa do Brasil. E esse vínculo de nacionalidade pode ser adquirido de forma fala originária ou primária. É o chamado brasileiro nato. É aquele cara que já nasceu brasileiro. ou então a nacionalidade derivada ou secundária. É aquele cara que era estrangeiro e adquiriu a nacionalidade brasileira. Complete no seu caderninho, vai. O brasileiro nato, ele é brasileiro nato desde origem. Ele é brasileiro desde origem. Enquanto o brasileiro naturalizado, anota aí, era estrangeiro, era estrangeiro e adquiriu a nacionalidade brasileira. Beleza? Então, isso tem que ficar bem em mente. Brasileiro nato. É o cara que nasceu brasileiro. Brasileiro naturalizado era estrangeiro e adquiriu a nacionalidade brasileira. Beleza? Show de bola. Tá bom. Mas quando eu considero alguém brasileiro nato e quando eu considero alguém brasileiro naturalizado? Você vai lembrar, ao sobrar o desenho no quadro, que para ser brasileiro nato, três hipóteses. Para ser brasileiro naturalizado, três hipóteses. E é isso que a gente vai completar aqui agora, junto com o seu material. Beleza? Então, vamos lá. Pega aí o seu material e você vai ler comigo o artigo 12 da Constituição Federal. Você percebe que de cara ele fala, artigo 12, são brasileiros, inciso 1, natos. Então, e se você observar, tem quantas alíneas aí? Tem quantas letrinhas? Três. A, B e C. De novo. Vamos devagarinho. Artigo 12. São brasileiros, inciso 1, natos. Tem quantas letrinhas aí embaixo? A gente chama de alíneas, essas letrinhas. Alíneas A, B e C. Então, é porque são três hipóteses, ok? Tranquilo? Do brasileiro nato. Aí, vamos lá. A linha A. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros. Vamos ler até aqui. Então, são brasileiros, natos, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros. Repete comigo. Vamos embora. Interage. Você não quer passar no concurso? Confia em mim. Você vai conseguir. São brasileiros, o quê? Natos, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros. Vamos parar aqui. Logo, o nosso primeiro critério de nacionalidade é o critério solo. Onde você nasceu? Não importa se seu pai é brasileiro ou se seu pai é estrangeiro. Tanto que a condição fala ainda que de pais estrangeiros. Então, os brasileiros que têm filhos no Brasil, os filhos são brasileiros, natos. Os estrangeiros que tenham filhos no Brasil, também os filhos serão considerados brasileiros, natos. Sempre. Não. Aí, tem uma exceção. Então, de novo. Mas, primeiro, eu quero que você entenda a regra para depois partir para a exceção. Vamos de novo? Vamos lá. Artigo 12. São brasileiros, inciso 1, natos, alinhar, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros. Vírgula. Desde que estes não estejam a serviço de seu país. Desde que estes, perceba, ele falou estes, no plural, os pais estrangeiros. Desde que estes não estejam a serviço de seu país. Mas, vamos entender, vamos interpretar esta expressão. Vamos lá. Então, você tem aqui, o Brasil. E aí? Nossa, meu Brasil está péssimo, né? Mas, finge que isto aqui é o Brasil. Quem nasceu aqui, nasceu aqui, nasceu aqui, nasceu aqui, nasceu aqui, é tudo brasileiro nato. E aí, esse aqui, pais brasileiros, e esse aqui, pais estrangeiros. Beleza? Ambos brasileiros natos? Sim. Esse aqui, olha agora, o exemplo. pai brasileiro e mãe estrangeira. Também vai ser considerado brasileiro nato? Também vai ser considerado brasileiro nato. Por quê? Porque a regra de exceção, ambos os pais devem ser estrangeiros. Sobral e se inverter. Mãe brasileira e pai estrangeiro. dá no mesmo. Se inverter é a mesma coisa. Ou seja, nessas três hipóteses aqui, mas Sobral aqui, ambos são estrangeiros. Mas se eu só falar pais estrangeiros, eles são brasileiro nato, os filhos. Tá? Eu ainda não coloquei uma condicionante aqui. Quando é que vai mudar? Aqui, olha. Agora, olha. Pais estrangeiros, e um deles a serviço de seu país. Nesse caso, não é. Aí, vamos lá. aqui não é brasileiro nato. Aí, eu tenho certeza que, para a maioria de vocês, a pergunta vem à cabeça. Ah, então ele é o quê? Não sei. Mas ele, se o pai é britânico, ele vai ser inglês? Não sei. A gente precisa saber a Constituição inglesa, as normas inglesas? Na tua prova, só cai a Constituição brasileira. Ah, mas Sobral, e aí? Não sei. E não interessa saber. E não precisa se preocupar com isso. Tem mais de 200 países no mundo. Imagina? Você saber como é que nos 200 países eles consideram os originários de lá se nascem em algum lugar? Para a nossa Constituição, para a nossa Constituição, a gente considera brasileiro nato quem nasce no Brasil. Mesmo que filho de pais estrangeiros. Desde que, ou seja, eu acho que aqui fica melhor o salvo. Salvo, se for filho de pais estrangeiros e um deles a serviço de seu país. Exemplo. Vamos lá. O pai é inglês. A mãe é inglesa. e o pai a serviço da marinha britânica no Brasil. o pai a serviço da marinha britânica no Brasil. Então, pensa no oficial da marinha inglesa que vem ao país com a sua esposa inglesa e o filho nasce no Brasil e ele está a serviço da marinha britânica. Nesse caso, ele não é considerado brasileiro nato. Se eu tirar qualquer requisito aqui, se eu tirar qualquer requisito, ele vai ser considerado brasileiro nato. Quer ver? Aqui, ó. N. Vou puxar aqui, ó. Vou botar todas as hipóteses para vocês, ó. Pai inglês mãe Brasileira E aí? O pai a serviço da marinha inglesa no Brasil. E aí, gente? Isso, Obral, está a serviço da Inglaterra. Não importa. Ambos os pais são estrangeiros? Não. Então, o filho é brasileiro nato. O filho é brasileiro nato, sim. Porque, como eu estou dizendo, para incidir a regra de exceção, ambos os pais devem ser estrangeiros e, pelo menos, um deles tem que estar a serviço do seu país. Aí, vamos lá. Pai, a serviço da marinha britânica. E se estivesse a serviço da marinha espanhola. Por algum motivo, apesar de ser um oficial da marinha inglesa, por um convênio entre Inglaterra e Espanha, ele veio ao Brasil a serviço da marinha espanhola. Vamos lá. Seta para baixo. Filho é brasileiro nato. Caramba, Sobral. Ambos os pais estrangeiros, o pai está a serviço, mas o filho é brasileiro nato. Sim, porque ele não está a serviço de seu país. Não é a serviço de qualquer país para entrar na regra de exceção. Então, gente, eu vou bater várias vezes aqui com essa questão da regra de exceção com vocês. Eu vou pegar agora esse quadro e vou ler de novo. Vamos lá. Primeiro critério de nacionalidade, anota assim, Jus Solis. Jus quer dizer direito. Solis quer dizer solo, ou seja, é o critério do solo onde você nasce. São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil. Ainda que filho de pais estrangeiros. Não estou lendo a regra com vocês, ó. Nasceu na República Federativa do Brasil? Nasceu. Pai brasileiro, beleza. Nasceu na República Federativa do Brasil? Nasceu. Pai estrangeiro, beleza. O boliviano veio com a sua esposa passear no Rio de Janeiro de férias, curtir praia e Copacabana. A esposa estava grávida. O moleque nasceu no Brasil. É brasileiro nato? É. Tem alguém a serviço aqui? Não. É brasileiro nato. Então, ou seja, o que eu quero que você olhe, gente? Nasceu aqui, regra, regra. Importa se o pai é brasileiro ou estrangeiro? Regra. Não. Porque o primeiro critério é o critério solo. Não importa se o pai é brasileiro ou estrangeiro. Ah, Sobral, beleza. Mas essa é uma regra absoluta? Não. Tem uma exceção? Tem. Para configurar a exceção, tem requisitos? Tem. Quais são? Primeiro, basta o pai ou a mãe ser estrangeiro? Não. Ambos os pais devem ser estrangeiros. E para incidir a regra de exceção, além de ambos os pais devem ser estrangeiros, pelo menos um deles tem que estar a serviço de qualquer país? De qualquer país? Não. A serviço de seu país. Logo, dando exemplo, pai inglês, mãe inglesa, ambos estrangeiros, o pai a serviço da Maria Britânica no Brasil. O filho é brasileiro nato? Não. O Brasil não considera esse moleque brasileiro nato. Tá, mas, Sobral, por que tem essa regra? Porque, normalmente, nesses casos, se você está a serviço de seu país em outro país, o seu país de origem te considera nacional de lá. Nesses casos, é comum que a Inglaterra, por exemplo, considere esse molequinho inglesinho nato. Mas, como eu disse, você precisa se preocupar com isso? Não. Isso é um problema lá do ordenamento jurídico inglês. Ah, e se o moleque fosse filho de norueguês, ou filho de japonês, ou filho de chinês? Não importa. Você imagina? Você já tem que saber a Constituição brasileira. você tem que saber o ordenamento constitucional de cada um desses países? Não importa. Beleza? Vai na minha. Então, vamos de novo. É brasileiro nato. Primeira regra. Fala pra mim. Quem nasce no Brasil. Ainda que filho de pais e estrangeiros. Mas tem uma exceção? Tem. Ou seja, qual é a exceção? Vai nascer no Brasil e não será considerado brasileiro nato. Quando isso acontece? Quando for filho de pais e estrangeiros e um deles a serviço de seu país. Logo, vamos lá. Pai inglês, mãe inglesa. O pai, por exemplo, está a serviço da Marinha Britânica no Brasil. Beleza, esse dia é a regra de exceção. Ambos os pais estrangeiros e o pai está a serviço de seu país. Beleza? Mas peraí, Sobral. Se o pai foi inglês e a mãe brasileira e o pai a serviço da Marinha Inglesa no Brasil, nesse caso, é brasileiro nato? É. Por quê? Porque não tem todos os requisitos da regra de exceção. E quais são os requisitos da regra de exceção? O primeiro é que ambos os pais sejam estrangeiros. Enquanto aqui, apenas o pai é estrangeiro. Isso aqui é ótimo para te fazer uma pegadinha de prova. Porque bota o pai estrangeiro e é a serviço da Inglaterra. Mas sendo que a mãe é brasileira. Se a mãe é brasileira, esse moleque é brasileiro nato. Ou a mesma coisa se fosse o contrário. A mãe inglesa e o pai brasileiro, o moleque nasceu no Brasil, o moleque é brasileiro nato. Ou então a outra maldade aqui. Ambos os pais estrangeiros, por exemplo, da Inglaterra. E o pai está a serviço da marinha espanhola. É brasileiro nato? É brasileiro nato. Por que vai ser brasileiro nato? Porque não atende a todas as regras de exceção. E quais são os requisitos da regra de exceção? Fala. Ambos os pais estrangeiros e pelo menos um deles a serviço de seu país. De novo, eu quero que você construa o raciocínio comigo falando desses três tópicos. Qual é a regra de exceção? Ou seja, para quem nasceu no Brasil e não é considerado brasileiro nato. Qual é a regra de exceção? Para quem nasce no Brasil e não é considerado brasileiro nato. repito, qual é a regra de exceção? Para quem nasce no Brasil e não é considerado brasileiro nato. Ambos os pais estrangeiros e pelo menos um deles a serviço de seu país. De novo, ambos os pais estrangeiros e pelo menos fala um deles a serviço de seu país. De novo, ambos os pais estrangeiros e pelo menos um deles a serviço de seu país. Show de bola? Está entendido aqui? Beleza? Ok, top. Então, de novo, Datu, estou na primeira regra, está vendo? Estou indo devagarinho com você. A primeira regra é quem é considerado brasileiro nato? Os nascidos na República Federativa do Brasil. Ainda que filho de pais estrangeiros. Desde que os pais, né, desde que ou prefiro falar salvo, salvo se os pais forem estrangeiros e pelo menos um deles a serviço de seu país. Se o pai é estrangeiro e a mãe é brasileira, não importa se o pai está a serviço do seu país. O moleque é brasileiro nato. Se a mãe é estrangeira e o pai é brasileiro, não importa se a mãe está a serviço do seu país. O moleque é brasileiro nato. Se ambos os pais são estrangeiros, mas um deles está a serviço de outro país, não importa. O moleque é brasileiro nato. Para ele não ser considerado brasileiro nato, ambos os pais devem ser estrangeiros e pelo menos um deles a serviço de seu país. Fechamos a minha hipótese, critério solo, show, beleza, vamos lá. Bom, segue aí no seu material. Segue aí. Eu tenho agora a linha B. Artigo 12, lê lá em cima. São brasileiros, inciso 1, natos, a linha B, os nascidos no estrangeiro. De novo. Artigo 12, são brasileiros, inciso 1, natos, a linha B, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira. Aí, olha só, se o moleque agora vai ser considerado brasileiro nato, porque ele nasceu no estrangeiro e é filho de pai brasileiro ou mãe brasileira. Exemplo, esse moleque nasceu no Paraguai e o pai ou a mãe é brasileiro. Eu estou considerando o critério solo ou o critério sangue? Critério sangue é minha origem. Eu estou considerando a nacionalidade dos meus pais. Nesse caso, gente, é critério solo ou critério sangue? Critério sangue. Então, eu tenho aqui o critério ius sanguínis. Sobral, por que usar latim? Para deixar a aula mais bonita? Não, pelo contrário, eu acho a frescura danada esse negócio que eu falo do latim. Eu coloco porque está assim nos livros e pode cair na prova dessa forma. Porque se eu falasse só para você critério sangue aí na prova cai o critério ius sanguínis. Ai meu Deus, será que é a mesma coisa? Então, eu estou te falando como é que é. Então, de novo, ainda não terminei de ler a linha B. Nesse critério, é considerado brasileiro nato o nascido no estrangeiro, filho de pai brasileiro ou mãe brasileira. Então, o pai brasileiro que teve o filho no Paraguai, o filho vai ser brasileiro nato. Ou a mãe brasileira que teve o filho na Argentina, o filho vai ser brasileiro nato. Mas é só assim, Sobral, é só nascer lá e ser filho de pai brasileiro ou mãe estrangeira e está tudo certo? Não, vamos ver se tem alguma condicionante. Ok? Então, vamos lá. são brasileiros um natos a linha B os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira desde que, desde que, já botou uma condicionante aí, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então, vamos lá. Agora aqui, então, finge, né, que aqui é Europa, né, Brasil aqui, Europa aqui. Aí nasce aqui, nasce aqui. Pai brasileiro Mãe espanhola Vamos lá. Nasceu na Espanha. Pai a serviço da Marinha do Brasil. E aí, gente? Esse moleque é brasileiro nato? É. Mas, Sobral, agora só o pai é brasileiro. Pois é. Nessa regra aqui de sangue, leia comigo de novo a linha B. Os nascidos estrangeiros de pai brasileiro ou mãe brasileira. Ou. Aqui não precisa ser os dois. Desde que qualquer deixe, ou seja, seja o pai brasileiro, seja a mãe brasileira, a serviço da República Federativa do Brasil. Tá bom, vou trocar um exemplo. Vou botar aqui, N. Nasceu aqui. Pai francês mãe brasileira. Vamos lá. Nasceu na França. Mãe a serviço da FAB. Força aí na brasileira. A mãe, sargento da FAB, tá lá a serviço da FAB na França. Moleque é brasileiro nato? Moleque é brasileiro nato. Perceba, pai brasileiro ou mãe brasileira. Pai brasileiro ou mãe brasileira. O requisito é que esteja a serviço. A serviço da República Federativa do Brasil. Tá, mas olha só, gente. Esse a serviço da RFB. A serviço da RFB. O que entra no conceito aqui de República Federativa do Brasil? Porque, por exemplo, eu, Sobral, resido no município do Rio de Janeiro. Que fica no Estado do Rio de Janeiro. Que fica no país do Brasil. Certo? Então, o nosso país ele é dividido em três níveis. Você tem governo municipal, você tem governo estadual e você tem governo federal. Assim como você tem os servidores públicos, né? Municipais. os servidores públicos estaduais e os servidores públicos federais. Aqui, eu estou falando só de militar federal, né? Eu falei de um militar da Marinha e de um militar da Aeronáutica. Tá. E se, por exemplo, pegar um exemplo aqui, um policial militar do Rio de Janeiro está a serviço do Estado do Rio de Janeiro fazendo um curso de preparação, sei lá, na SWOT lá nos Estados Unidos. Certo? Então, vamos lá. Europa, agora, eu vou botar aqui, ó. EUA. Estados Unidos. Nasce aqui. aí, vamos lá. O pai é da Pemerge. O pai, perdão, vou botar a serviço da Pemerge. Opa. O pai a serviço da Pemerge. Vamos lá. C Pemerge é o Estado do Rio de Janeiro, né? Estado do RJ. A mãe ela é norte-americana. Então, estar a serviço da República Federativa do Brasil é estar a serviço do governo federal? Entendeu a pergunta? Porque aqui, ó, federal, marinha, aeronáutica, tudo federal. E aqui, estadual? Então, estar a serviço, anota o seu caderno, da República Federativa do Brasil é apenas estar a serviço do governo federal? Não. É estar a serviço de qualquer entidade nacional. De qualquer entidade do poder público nacional. Ou seja, esse moleque aqui, o filho, vai ser brasileiro nato. Opa. o filho vai ser brasileiro nato. Quando eu falo, então, RFB, entra serviço da União, serviço dos estados, a serviço do Distrito Federal e a serviço dos municípios. E de qualquer entidade que faça parte da União dos Estados, DF e municípios. Quer ver? Petrobras. Todo mundo conhece a Petrobras. A Petrobras é uma empresa do governo federal, uma sociedade economia mista. Mas aqui a direita administrativa não interessa pra gente. Na prática, você sabe que é uma empresa do governo federal, uma petrolífera, né? Pois é. E você sabe que a Petrobras faz parte do governo federal. Ok? Aí você tem lá um analista da Petrobras fazendo um curso de óleo e gás na Europa. Leva a esposa. Está a serviço da Petrobras. A serviço da Petrobras. O moleque nasce na Noruega. E aí? Esse moleque é brasileiro nato? É. É. Estar a serviço da República Federativa do Brasil é estar a serviço da União, Estado, Estado, município. Você é servidor municipal do município de Niterói, aqui. Ao lado do Rio de Janeiro. Travessou a ponte de Niterói. Então, imagina um auditor da Receita municipal, servidor municipal, mas está lá na França participando de um congresso de, sei lá, de auditores. E ele foi a serviço do município de Niterói. Levou a esposa. O moleque nasceu na França. É brasileiro nato? É. Então, de novo, quando eu digo a serviço da República Federativa do Brasil, significa estar a serviço apenas da União? Não. Significa estar a serviço da União, Estado, Distrito Federal ou Município. Tanto faz. Beleza? Show de bola? Então, de novo, esse aqui é o critério solo, esse aqui é o critério sangue, esse aqui é o critério solo, esse aqui é o critério sangue. Beleza? Tranquilão? Só que eu tenho outro critério sangue? Tenho. Tenho um terceiro aqui. Abre lá o seu material e vamos dar uma lida comigo. C. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira. A linha C. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira. Opa! Ser nascido no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, então é porque, novamente, é um critério sangue. Aí você vai falar assim, Sobral, então no Brasil, para ser brasileiro nato, a regra é critério sangue? Porque tem duas de sangue e uma de solo? Não. A regra é critério solo, tanto que é a primeira, com hipótese de sangue. Qual é a regra de aquisição de nacionalidade originária no Brasil? Critério solo com hipóteses de sangue. Beleza? Ok. Aí vamos lá. A linha C. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. Aí vamos lá. Vamos entender isso aqui. Nessa hipótese aqui, gente, na segunda é estar a serviço da República Federativa do Brasil, não foi? Pois é. Então pensa no jogador de futebol que está jogando no Barcelona. Brasileiro foi contratado para jogar no Barcelona, na Espanha. Ele está a serviço da República Federativa do Brasil? Não, né, gente? Ele está a serviço do bolso dele. Ele está ganhando dinheiro lá. Está errado? Não. Está certo. Mas ele não está a serviço do Brasil. Aí o filho dele nasce na Espanha. Aí fala, não, o Sobral está tranquilo. Bom, não nasceu no Brasil, não é brasileiro. Nasceu no estrangeiro, mas não está a serviço. Então esse moleque não é brasileiro. Mas esse moleque vai ser espanhol. Vai não, filho. Os países europeus, em regra, Espanha, Itália, adotam critério sangue. É filho de Espanha. É espanhol? Não é quem nasce na Espanha. É espanhol quem é filho de Espanhol. É italiano? Não é quem nasce na Itália. E sim quem é filho de italiano. Os países colonizadores, regra, adotam critério sangue. Beleza? A linha de história aqui agora. Exatamente por isso. Porque como eles saíam para a colonização, então não importa onde nascer. a regra é que é espanhol, filho de Espanhol. Então esse moleque nasce lá e ele está numa condição de apátrida. Apátrida, Sobral, é sem pátria. Por quê? Porque ele não atende aos dois primeiros critérios iniciais. No primeiro momento ele não atenderia. Porque ele não nasceu no Brasil e porque ele nasceu no estrangeiro, mas o pai não está a serviço. Pô, Sobral, mas aí o Brasil não vai considerar esse moleque brasileiro? Calma, dá para considerar. É isso que eu quero mostrar para vocês agora. Agora, aqui entra o oficial da Marinha Brasileira, sargento da FAB, o analista da Petrobras. Entra aqui no inciso 2. O jogador de futebol vai entrar na linha C. Perdão. Aqui é a linha B. O jogador de futebol vai entrar na linha C. O moleque nasce no estrangeiro e aí eu tenho condicionantes específicas para isso. Vamos dar a lidinha? Vamos lá. Pega aí. Fala assim, os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. Então, olha só. Aqui, nasceu na Europa. Nasceu na Europa. O moleque nasceu aqui. O moleque aqui, o pai brasileiro. Vou botar aqui. jogador de futebol. O pai é brasileiro, jogador de futebol. A mãe, vou botar aqui. Aqui eu tinha botado mãe norte-americana. Não está jogando na Espanha. A mãe vai ser uma espanhola. Vamos lá. E o moleque nasceu na Espanha. Como é que faz nesse caso aqui para esse moleque ser considerado brasileiro nato? Eu vou só apagar aqui, gente, senão eu vou ficar sem espaço. Mas no caderno vocês podem deixar. Tá? Jogador de futebol. Vamos ler de novo a linha C e entender a primeira hipótese. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Então vamos lá. desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou ou venham para o Brasil e optem vírgula a qualquer tempo vírgula pela vírgula após a maioridade vamos lá, vai anotando comigo. Venham para o Brasil e optem a qualquer tempo vírgula após a maioridade pela nacionalidade do Brasil. Ficou um pequenininho aqui, mas estou editando para vocês. Vamos lá. Nesse caso, pai brasileiro, jogador de futebol, mãe espanhola, para ser considerado o filho brasileiro nato. Para ser considerado brasileiro nato, como é que faz? Registrado em repartição brasileira competente. Me explica, Sobral. Eu explico. Se você é de capital, você vai conhecer. Nas capitais dos estados, normalmente você tem os consulados e as embaixadas, que são representações de outros países aqui no Brasil. A mesma coisa do Brasil lá fora. Você tem a embaixada brasileira, o consulado brasileiro. O que você faz? Você é jogador de futebol do Barcelona. Teu filho nasce na Espanha. A Espanha vai considerar teu filho espanhol? Não. O que eu falei para você? Porque a Espanha só considera espanhol, filho de espanhol. O que você faz? Você pega o seu filho e registra na repartição brasileira competente. Exemplo, embaixada do Brasil, consulado do Brasil. Ai, Sobral, tem que saber embaixada do Brasil, consulado do Brasil? Não, eu só estou te dando exemplo na prática. Na prova, só precisa saber registrado em repartição brasileira competente. Beleza? Show de bola, entendido? Tá. Aí vamos dizer que o papai, então, não faça isso. meu papai é relapso, só joga futebol o tempo inteiro e meu pai não me registrou. E aí, como é que faz? Esse moleque, filho de jogador de futebol, ele é brasileiro nato? Não, ele não é brasileiro nato. Por quê? Porque ele não atende ao requisito. Quais são os requisitos? Filho de pai brasileiro ou mãe brasileira e registrado em repartição brasileira competente. Meu pai me registrou? Não. Então, eu sou brasileiro nato? Não, eu não sou brasileiro nato. Por enquanto, não. Aí tem a segunda hipótese. Ou, venha para o Brasil, é o moleque que tem que vir para cá. Tem que sair da Espanha, tem que vir para cá. E optem, faça a opção, a qualquer tempo, só que após a maioridade. A qualquer tempo, após a maioridade. Ou seja, a partir dos 18, até os 70, 80, 90, quantos anos ele viver. Pela nacionalidade brasileira. Uma vez que ele opte pela nacionalidade, aí automaticamente ele é brasileiro nato. Então, vamos de novo, para a gente fechar isso aqui. Mais uma vez. Filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, tanto faz, aqui é um ou outro. Desde que, primeira hipótese, registre na repartição brasileira competente. O que significa registrar na repartição brasileira competente? Registrar onde? Lá no consulado. Registrar onde? Lá na Embaixada do Brasil. Ou então, venha para o Brasil e opte a qualquer tempo após a maioridade pela nacionalidade brasileira. Show de bola? Beleza? Deixa eu sair de você pegar o quadro todo. Vamos lá. Bota em tela cheia para você dar um print na sua tela. Então, eu tenho aqui, gente, as três hipóteses de nacionalidade originária. A primeira, a segunda e a terceira aqui embaixo. Critério solo. Deixa eu fazer o seguinte. Isso aqui. 1, e isso aqui. 2, e aqui. 3. Pronto. Hipótese 1, solo. Hipótese 2, sangue. Hipótese 3, sangue. Vou sair de novo, tá? Pega aí a tela toda. Ou seja, quem é considerado brasileiro nato? Quem é considerado brasileiro nato? Três hipóteses da tela para vocês. Primeiro, os nascidos na República Federativa do Brasil, filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, salvo... Perdão, perdão. Falei errado. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, salvo se ambos os pais forem estrangeiros, e um deles a serviço do seu país. Se o pai é estrangeiro e a mãe é brasileiro, é brasileiro nato. Ah, mas o pai está a serviço do seu país. Não interessa, é brasileiro nato. Se o pai é brasileiro e a mãe é estrangeira, é brasileiro nato, porque o pai é brasileiro. Para entrar na regra de sessão, ambos os pais devem ser estrangeiros, e um deles a serviço de... qualquer país? Não, a serviço de seu país. Critério sangue. Agora é... Pai brasileiro ou mãe brasileira. A serviço da República Federativa do Brasil. No primeiro caso, a serviço da Maria, no segundo, a serviço da FAB. Mas, Sobral, estar a serviço da República Federativa do Brasil é a serviço só do governo federal? Não. União, Estado, DF, município. Se você é servidor municipal, está a serviço do município, você está a serviço da República Federativa do Brasil. Exemplo que eu dei aqui, pai a serviço da PEMERJ, fazendo o curso lá nos Estados Unidos. A serviço da PEMERJ. O moleque é brasileiro nato. Agora, a famosa história do filho jogador de futebol. O pai é brasileiro, joga bola na Espanha, e a mãe é espanhola. O moleque nasce na Espanha. E se o moleque é brasileiro nato? Depende. Se o quê? Registrar na reparação brasileira competente. Perceba, gente, nessa primeira hipótese, registrar na reparação brasileira competente, registrou o moleque lá, e o moleque não precisa pisar em território nacional. O moleque não precisa pisar em território nacional. registrou lá, pronto, está resolvido. Agora, se não registrar, tem uma segunda chance? Tem. Aí tem que fazer o quê? Vir para o Brasil e optar a qualquer tempo após a maioridade pela nacionalidade brasileira. Show de bola? Beleza? Ok? Então, deixa eu apagar esse quadro aqui agora. Então, deixa eu apagar esse quadro aqui agora. Vamos lá. Agora, eu quero que você olhe no seu materialzinho, porque a gente acabou de aprender, né? Agora vamos trabalhar na prova. É, vida prática. Você está aqui estudando comigo porque você quer passar no concurso. Então, vamos ver na prática como é que funciona isso que eu acabei de te ensinar. Primeira questão aí, uma questão do SESP, né? Que se chamou de Banca Sebrasp. Uma prova em 2019, prova de Auditor Fiscal da Receita Estadual. Vamos lá. A questão fala assim. Quando Júlia estava a serviço de seu país na Alemanha, nasceu Alberto, filho do casal, que não foi registrado no consulado brasileiro nem no mexicano. Aos 20 anos de idade, Alberto veio para o Brasil, onde instaurou residência e, ato contínuo, optou pela nacionalidade brasileira. Então, vamos lá. Eu tenho aqui na questão Felipe... Brasileiro. E ele é brasileiro naturalizado. Hum. Ele foi morar no Japão. Casou com Júlia, que é uma mexicana. Né? Quando Júlia a serviço de seu país na Alemanha. Então, Júlia... Olha a confusão que a gente não quer fazer. Júlia a serviço do México. Aí, vamos lá. Filho... Nasce... Na Alemanha? Filho nasce... Cadê, cadê? Se o seu país na Alemanha, nasceu Alberto, isso. Filho nasce na Alemanha. Vamos lá, gente. O pai é brasileiro? Sim. Ah, mas ele é brasileiro naturalizado. Eu fiz alguma diferença quando eu falei aqui no início? Se o pai é brasileiro nato naturalizado? Não. Então, o pai é brasileiro. Ah, mas a mãe está a serviço do México. Se o México vai considerar esse moleque mexicano também, como eu estou dizendo, como é que o concurseiro erra? Quando ele quer pensar... Ah, mas e o México? Esquece o México. Esquece o Japão. Esquece a Alemanha. Pensa no Brasil. O pai... O pai é brasileiro. E não importa se o pai é brasileiro naturalizado. Vamos lá. O pai está a serviço da República Federativa do Brasil? Não. Quem está a serviço é a mãe lá do México. Então, se o pai não está a serviço da República Federativa do Brasil e o moleque nasce no estrangeiro, logo vou pensar na segunda regra ou na terceira regra? Na terceira regra. Eu vou pensar nessa regra aqui. Ok? Aí, vamos lá. Se o moleque nasceu na Alemanha, para esse moleque ser brasileiro nato, eu tenho duas hipóteses. Primeiro, registrar na repartição brasileira competente. Registrar na repartição brasileira competente. Ou, então, vir para o Brasil. Vir para o Brasil. Ou, então, vir para o Brasil. e optar. Não é assim? Só que ele tem que fazer isso após a maioridade. Ele tem que optar. Ele tem que vir para o Brasil e optar após a maioridade. E optar a qualquer tempo. Beleza? Show de bola? Aí, olha só. Vamos ler na questão e ver onde a gente pode encaixar esse moleque. Felipe é brasileiro naturalizado. Foi morar no Japão. Onde se casou com o Júlia, uma mexicana. Quando o Júlia estava a serviço de seu país na Alemanha, nasceu Alberto, filho do casal, que não foi registrado no consulado brasileiro nem no mexicano. Olha, consulado. De novo. Que não foi registrado no consulado brasileiro ou mexicano. Logo, houve a primeira hipótese? Aplicou? Não. Então, qual é a única solução para esse moleque ser considerado brasileiro nato? Vir para o Brasil e optar. Concorda comigo? Porque o pai é brasileiro, como não registrou, para ser considerado brasileiro nato, só se fosse a hipótese aqui. Aí, vamos lá. Alberto, filho do casal, não foi registrado no consulado brasileiro nem no mexicano. Aos 20 anos de idade, Alberto veio para o Brasil, onde instaurou residência e ato contínuo optou pela nacionalidade. Então, vamos lá. Maioridade... Oxe, cadê a azul? Está aqui. Maioridade. ele tem 20 anos. E ele optou. E ele veio para o Brasil. Atendido todos os requisitos, gente? Sim. Veio para o Brasil e optou após a maioridade. Logo, gente, eu não quero nem ler as opções. Eu não quero nem ler as opções. Esse moleque é o quê? Esse moleque é brasileiro nato. Brasileiro nato. Ok? Esse moleque é brasileiro nato. Aí, vamos lá. Na situação hipotética, no que diz respeito à nacionalidade, a Constituição Federal estabelece que Alberto... Letra A. É alemão e brasileiro. Vamos lá, gente. A nossa Constituição vai dizer se ele é alemão? Não. Se tu pensar com essa cabeça, vai te ajudar em várias questões. Ah, mas Alemanha esquece Alemanha. Ah, e o México esquece o México. E o Japão esquece. E Marte. Esquece Marte. Pensa só no Brasil. Letra B. Ele é brasileiro naturalizado, gente? Não. Letra C. Ele é brasileiro nato. Segunda. A respeito dos direitos e garantias fundamentais, julgo o item seguinte. Vamos lá. Outra do Sebrasp. Situação hipotética. João, cuja mãe é brasileira e cujo pai é espanhol e mora em Londres. Nasceu em país estrangeiro e não foi registrado em repartição brasileira competente. Então, vamos lá. João. João. Aí, nesse caso aqui. João. Mãe brasileira. Mãe brasileira. E ainda, pai espanhol. Ele, vamos lá, mora em Londres. Tá, mas mora em Londres não importa. João, mãe brasileira, pai espanhol, mora em Londres. Nasceu no estrangeiro. Aí, vamos lá. O João. Nasceu no estrangeiro. Realmente, não importa o país aqui. Por que não importa o país? Porque eu já sei que a mãe é brasileira. Tá? Então, não importa onde ele nasceu. Nasceu no estrangeiro. Não foi registrado em repartição brasileira competente. Mesma coisa. Não registrou repartição brasileira competente. Não registrou repartição brasileira competente. Hoje, aos 21 anos de idade, ele reside no Brasil e pretende requerer a nacionalidade brasileira. Aí, vamos lá. Hoje, ele tem 21 anos. Ele reside no Brasil. E ele, mais uma vez, vamos lá. Cadê, cadê, cadê? Pretende requerer a nacionalidade brasileira. Ele pretende nacionalidade do Brasil. Beleza. Aí, vamos lá. Nesse caso, poderá ser conferida a João a condição de brasilonato. Vou repetir. Nesse caso, poderá, que é possível, conceder a João a condição de brasilonato. Poderá, gente? Sim. Basta ele optar. Porque ele atende a todos os requisitos. Ele já está em maioridade e ele veio para o Brasil. E ele é filho de mãe brasileira. Logo, ele pode ser brasilonato? Pode. Porque basta ele optar. Então, a certidão está correta. Mais uma. Vamos lá. Vamos treinar. Terceira questão aí. O boliviano Juan e a argentina Margarita. Espera aí. Deixa eu apagar o quadro aqui, gente. Tem espaço para resolver as questões. O boliviano Juan e a argentina Margarita. são casados e residiram por alguns anos em território brasileiro. O boliviano Juan e a argentina Margarita são casados e residiram por alguns anos em território brasileiro. Então, vamos lá. Juan Boliviano. Margarita, argentina. Eles. Vamos lá. Residiram no Brasil. Eles. Residiram no Brasil. Aí, vamos lá. Nesse período. Nesse período. Residiram no Brasil. Vamos lá. Nasceu Pablo. E aí, gente? Vamos lá. Em algum momento, a questão está falando para a gente que Juan está a serviço da Bolívia? Ou que Margarita está a serviço da Argentina? Não. Então, se são estrangeiros, residiram no Brasil e o moleque nasceu no Brasil, esse moleque é brasileiro o quê? Nato. Eu já sei a resposta antes de olhar as opções. Você entendeu, Rocinho? Eu vou aplicar o que a gente aprendeu aqui agora. Eu já sei a resposta antes de olhar as opções. Aí, vamos lá. Nessa situação hipotética, de acordo com a condição, Pablo será considerado brasileiro. Vamos lá, gente. Nato ou naturalizado? Nato. Então, eu já vou tirar a letra A, letra D e letra E. Vamos ver. A letra B. Ele será considerado brasileiro nato e poderá vir a ser ministro de Estado da Defesa. Já falo sobre isso. E letra C. Nato, mas não poderá vir a ser presidente do Senado Federal. Aí, deixa eu só te adiantar. Tem alguns cargos que são privativos de brasileiro nato. Um deles é o de ministro de Estado da Defesa. É o cara que está ali ligado às Forças Armadas. Só brasileiro nato pode ser ministro de Estado da Defesa. Os outros ministros, os ministros do governo Bolsonaro, ministro da Saúde, da Educação, da Economia, esse não importa. Pode ser brasileiro naturalizado, inclusive. Agora, ministro de Estado da Defesa, que é o cara ligado às Forças Armadas, só se for brasileiro nato. Vamos lá. O Pablo, ele é brasileiro nato? É. Então, ele pode ser ministro de Estado da Defesa? Pode. Assim como ele pode ser ministro de Estado da Defesa, ele também pode ser presidente do Senado Federal. Por quê? Porque presidente do Senado Federal também é uma hipótese em que só pode ser ocupado por brasileiro nato. Então, o gabarito é letra B. Ok? Mais uma. Vamos lá. E a última aí desse bloco. Considerando o que dispõe a Constituição Federal acerca dos direitos sociais, nacionalidade, político, bem como partidos políticos, julgo item subsequente. Situação hipotética. Cláudio, brasileiro nato, por interesse exclusivamente pessoal, residiu em país estrangeiro, onde teve um filho com uma cidadã local. Nessa situação, segundo a Constituição, o filho de Cláudio poderá ser considerado, o Estado brasileiro nato, ainda que não venha a residir no Brasil. Aí, vamos lá. Cláudio... Vamos fazer o esquema. Anota. Cláudio é... Brasileiro... Nato. Vamos lá. Por interesse pessoal, ou seja, não está a serviço, residiu no estrangeiro. Por interesse pessoal, residiu no estrangeiro. Aí, no que ele residiu no estrangeiro, lá teve um filho. Beleza? Aí, vamos lá. Mais uma vez. Se ele está por interesse pessoal, gente, vai ser a segunda regra ou a terceira regra, o filho? Vai ser a terceira regra. Para esse filho ser considerado brasileiro nato, o que precisa? Registrar em repartição brasileira competente, ou vir para o Brasil e optar pela nacionalidade após a maioridade a qualquer tempo. Aí, vamos ver. Cláudio, brasileiro nato, por interesse exclusivamente pessoal, residiu em país estrangeiro, onde teve um filho com uma cidadã local. Nessa situação, segundo a Constituição Federal, o filho de Cláudio poderá ser considerado brasileiro nato, ainda que não venha a residir no Brasil. Certo? Pode. Por quê? Porque o filho que nasce aqui pode ser brasileiro nato, porque basta o quê? Fala, registrar na repartição brasileira competente. Registrar na repartição brasileira competente. Ok? Beleza. Agora, a gente vai trabalhar as hipóteses brasileiro naturalizado. Não coloquei ali para você que são três? Então. Mas aí, no primeiro momento, você olha para o inciso 2 do artigo 12, que diz são brasileiros naturalizados. Aí você tem duas alíneas. Alíneas A e B. Vai falar, Sobral, você falou que são três? É porque essas duas vão ficar três, na verdade. Ó. A linha A fala assim, os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira. Aí, vamos lá. Hipótese 1. Agora, naturalizado, tá? Agora, falando isso aqui. Na forma da lei, adquiram nacionalidade brasileira. Perceba, adquiram. Ele não era brasileiro. E essa forma da lei é a lei de imigração. que é uma lei de 2017. Que cai na prova? Não. Só cai em prova que cobra direito internacional, gente. Na sua prova, você que está aqui comigo, cai direito constitucional. Direito internacional cai para diplomata, cai no Ministério Público Federal, para procurador da República. Aqui, meu amigo, você, que está comigo, que não vai fazer essas provas. Então, para que você vai ler a lei de imigração? Aí lá tem os requisitos. Tanto tempo de residência, tem que estar em tal condição, assim, assim, assada. Tem várias hipóteses. Então, os que, na forma da lei, adquiram. Então, como é que é essa forma? Como é que é essa forma? Não importa. Mas, eu preciso te mostrar que existe essa possibilidade de você, na forma da lei, adquirir a nacionalidade brasileira. Então, essa primeira, eu só preciso que você saiba. Quem é brasileiro naturalizado? Quem, na forma da lei, adquire a nacionalidade brasileira. Que lei é essa? É a lei de imigração. O cara aprova? Não. Tu vai estudar o que o cara aprova? Não vai. Beleza? Aí, vamos lá. Continua lendo a alinear comigo. Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigida aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. Aí, vamos lá. 2. Exigência Aos originários de países de países em que se fala a língua portuguesa. residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. Países falam língua portuguesa. Portugal, Angola, Cabo Verde, por aí vai. Então, se o cara é desses países, vamos lá. Aí, a própria Constituição já dá os requisitos. Ah, você é de Angola? Então, vamos lá, filho. Você tem que estar morando pelo menos um ano aqui no Brasil. E você tem que ter idoneidade moral. Nossa, o que é idoneidade? Idone é o correto, né? Aquele que age de forma exemplar. É um conceito aberto, concorda comigo? O que é agir de forma correta, de forma exemplar? É um conceito aberto. Beleza? Então, eu tenho a primeira hipótese que é na forma da lei, que você não precisa se preocupar, e que nem cobre em prova isso aqui. Esse aqui cai em prova, que é uma beleza. Quem vem de país que fala a língua portuguesa tem que ter um ano de residência e idoneidade moral. Mas, Sobral, e se o cara vem do Paraguai? O Paraguai não fala a língua portuguesa. Se o cara vem da França? A França não fala a língua portuguesa. Entra aqui? Não. Então, entra onde? Então, leia comigo a próxima hipótese. Leia comigo a próxima hipótese. Aí, vamos lá. A linha B. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Então, agora, os estrangeiros de qualquer nacionalidade. Então, três. Vou botar aqui do lado. Três. Três. Estrangeiros de qualquer nacionalidade. Estrangeiros de qualquer nacionalidade. Aí, vamos lá. Residência. Mais de 15 anos agora ininterruptos. Residência. Mais de 15 anos ininterruptos. E ausência de condenação penal. Residência por mais de 15 anos ininterruptos e ausência de condenação penal. Aí, olha só, gente. Eu quero trabalhar com vocês estes requisitos aqui. Por quê? Essas duas hipóteses, a 2 e a 3, é que caem em prova. A primeira. Precisa saber a lei de imigração? Seu edital pede direito internacional? Não. Seu edital pede direito constitucional. Então, não precisa se preocupar. O primeiro requisito... Por que eu não estou dando trabalho para ele? Porque é igual. O que muda é o número. Aqui, pelo menos, um ano. Aqui, mais de 15 anos. Então, aqui é um critério meramente temporal. Beleza? Ou seja, não precisa se preocupar com isso aqui. Tá. Mas aqui, ele fala, além de um ano, idoneidade moral. E aqui, além de mais de 15 anos, ausência de condenação penal. Vamos entender. Filho, todos nós, todos nós, temos uma FAQ. Folha de antecedentes criminais. Nossa, o Bruno, tem isso? Não tem, filho. Todos nós temos uma FAQ. Folha de antecedentes criminais. Se você nunca cometeu um crime, a sua FAQ tem escrito o que lá? Nada. Ela está em branco. Se você nunca cometeu um crime, a sua FAQ está em branco. Beleza? Então, nesse caso, você, por exemplo, é norueguês, mora no Brasil há 20 anos e nunca cometeu um crime. Você requer a nacionalidade brasileira. O Brasil vai te conceder, concorda comigo? Porque você atendeu aos dois requisitos, que são requisitos objetivos. Você vai apresentar a sua conta de luz, mostrando a sua residência lá, mais de 20 anos, por exemplo. Então, bate os 15. E você vai mostrar a sua FAQ. São dois documentos, basicamente. Aqui é a conta de luz. mora aqui há mais de 20 anos sem endereço. E está aqui a minha FAQ. Folha de Atendentes Criminais. A pergunta é, gente, nessa hipótese em que você atende os requisitos estrangeiro, pode ser negada a esse estrangeiro a condição de braseiro naturalizado? Não. Por quê? Porque ele atende aos dois requisitos. Concorda comigo? Então, por isso, é que a gente fala que nessa hipótese, aqui, a concessão da nacionalidade é ato vinculado. A concessão da nacionalidade é ato vinculado. Beleza? Tranquilão? Show? Está entendido aqui? Por que que é ato vinculado? Isso, Abraão, não conheço essa expressão. Ato vinculado porque ao poder público não há liberdade de escolha. Como assim? Se você preencher os requisitos, o poder público é obrigado a te dar nacionalidade. Ele não pode falar assim, ah, então tu mora há 20 anos, ah, tua faca está limpa, mas eu não vou te dar nacionalidade. Não pode. Vou dar outro exemplo simples do dia a dia, gente. CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Você fez o curso do DETRAN, passou no psicotécnico, passou na prova escrita, passou na prova de direção, passou em todas as provas. O DETRAN pode te dar carteira ou o DETRAN deve te dar carteira? O DETRAN deve te dar carteira. Por isso que a gente fala que é ato o quê? Vinculado. Quando você preenche o requisito do poder público que é obrigado a fazer, é ato vinculado. Ok? Tá bom. Olha a diferença. Vem lá um angolano morando ao ano e meio em Copacabana. Beleza. Tem mais de um ano interrompto aqui. Tá, e o que é ter idoneidade moral? Ah, assim, vou dar uns exemplos tostos aqui do dia a dia, mas, por exemplo, sei lá, esse angolano frequenta prostíbulo ou esse angolano é envolvido com o jogo do bicho. E aí? Será que esse cara tem idoneidade moral? Eu não estou julgando, tá? Eu só estou mostrando que idoneidade moral é um conceito fechado ou aberto? Aberto. Então, eu, Brasil, quando esse angolano der entrada na nacionalidade, eu vou falar, beleza, filho, um ano de residência tu tem. Mas, ó, estou vendo tua vida aqui, cara, não tem crime, não. Não tem crime, não. Mas eu não acho você que tem idoneidade moral. Você está envolvido em alguns protestos aí, fazendo confusão na rua, não acho que você... Evito as manifestações nas redes sociais, não acho que você tem idoneidade moral. Mas o que é idoneidade moral, gente? É um conceito fechado ou aberto? Aberto. Se é um conceito aberto, pensa comigo. Olha a palavra liberdade de escolha. Eu, poder público, eu vou ter uma certa liberdade de escolha para conceder ou não a nacionalidade nesse caso? Vou. Porque eu vou ter liberdade de escolha para definir se você tem ou não idoneidade moral. Por isso, é que a gente vai falar nessa hipótese, gente, que a concessão da nacionalidade, aqui, ó, é ato discricionário. E o que é o ato discricionário? É aquele em que há liberdade de escolha. Por que que há liberdade de escolha? Porque a idoneidade moral é um conceito aberto. Porque a idoneidade moral é um conceito aberto. cabe ao Brasil olhar para aquele determinado caso concreto e analisar se aquele cidadão tem ou não idoneidade moral. Beleza? Entendido aqui? Então deixa eu sair que você pegar o quadro todo. E aí eu coloquei para vocês ali as três hipóteses brasileiras naturalizadas. Lendo ali comigo, a primeira hipótese, na forma da lei, quem adquirir é a nacionalidade brasileira. Que lei é essa? A lei de imigração. Cai na sua prova o direito constitucional? Não, então não importa. Essas duas aqui não caem em prova. Essas aqui despencam. Cai toda hora. Porque é a história do um ano e do quinze anos. Aí é claro, gente, que a questão de prova vai inverter. Vai falar os originários de pais e língua portuguesa que tenham quinze anos. Não, tem quinze não. Tem um. E com ausência de condenação penal. Não, não, não. Idoneidade moral. Vai pegar isso aqui, ó, ó. Pega isso aqui e ó, troca. Troca uma coisa com a outra. Aos originários de pais e língua portuguesa, residência por um ano e idoneidade moral. E os de qualquer nacionalidade, residência por mais de quinze anos e ausência de condenação penal. O primeiro critério é meramente temporal. O segundo critério, idoneidade moral, envolve uma análise subjetiva. Quem tem e quem não tem idoneidade moral? Não sei. Eu vou ter uma certa liberdade de escolha para definir se você tem ou não idoneidade moral. Logo, se eu tenho essa liberdade de escolha, é um conceito aberto. Sendo um conceito aberto, sendo um conceito aberto, logo, nessa hipótese aqui, eu tenho liberdade de escolha, é ato discricionário. Agora aqui, aqui é conceito fechado. Basta não ter condenação penal. Basta não ter condenação penal. É só pegar a faca do cidadão e falar aí, está limpa. Então, apresentou a conta de luz, tem mais de quinze anos de residência, apresentou a faca, está limpa, nesse caso, deve ser concedida a nacionalidade brasileira. Beleza? Aí vamos lá. Tem mais um detalhezinho só para a gente fechar. O parágrafo primeiro do artigo 12, que ele fala assim, aos portugueses com residência permanente no país, aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiro, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nessa Constituição. Vamos entender essa hipótese, mas vamos apagar isso aqui. A gente já conversou sobre isso. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. 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 Vamos lá. De novo. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros. Então vamos lá. português agora é português especificamente, não é originário para a língua portuguesa. com residência permanente no país. mais originários Oxi, não. Perdão. Fiquei de falar. Mais reciprocidade em favor de brasileiros. Reciprocidade em favor de brasileiros. De brasileiros. Tá. Sobral, o que significa essa reciprocidade em favor de brasileiros? É o seguinte, assim como o Brasil trata os portugueses aqui no Brasil, Portugal tem que tratar os brasileiros lá em Portugal. Ou seja, assim como eu dou esse tratamento ao português aqui no Brasil, Portugal tem que dar esse tratamento aos brasileiros lá em Portugal. Isso é reciprocidade. Beleza? Então de novo, agora é o português com residência permanente no país. E se houver reciprocidade em favor dos brasileiros, aí vamos lá, volta aqui. E se houver reciprocidade... Vamos lá. Leia de novo. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, vamos lá, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nessa condição. Traduzindo isso, o português será tratado como um brasileiro naturalizado. O português será tratado como um brasileiro naturalizado. Beleza? Então ele será um brasileiro naturalizado? Não, ele será tratado como Ele será tratado como um brasileiro naturalizado. Beleza? Essa é a forma que a gente vai tratar ele. Ou seja, ele continua sendo português, mas é tratado como um brasileiro naturalizado. Ou seja, continua sendo apenas português. Ou seja, esse cara virou brasileiro? Não! Esse cara ele é apenas português, mas ele está sendo tratado como um brasileiro naturalizado. Aí vamos lá. Se ele é tratado como um brasileiro naturalizado, ele pode votar? Pode. Pode votar concurso público? Pode. Mas ele vai poder ser ministro de Estado da Defesa? Que eu já comentei com vocês aqui numa questão hoje. Ele vai poder ser ministro de Estado de Defesa? Não. Porque ministro de Estado de Defesa, eu já falei para vocês, é um cargo só de brasileiro nato. Eu vou tratar ele como tal. Por que isso, Sobral? Por causa dos laços históricos entre o Brasil e Portugal. E mais? Ah, então o Brasil é bonzinho com o português. Não, não é isso. Desde que haja reciprocidade em favor dos brasileiros lá em Portugal. Ou seja, que Portugal trate os brasileiros da mesma forma. Ok? Então, a gente chama isso aqui, essa hipótese, de quase nacionalidade. por que a gente chama de quase nacionalidade, gente? Porque ele chega a se naturalizar brasileiro? Não. O que eu estou falando? Ele continua sendo apenas português. Mas ele é tratado como um brasileiro naturalizado. Ah, e para ser tratado como um brasileiro naturalizado, basta ser português? Não. Além de ser português, ele tem que ter residência permanente no país. E deve haver o quê? reciprocidade em favor dos brasileiros lá em Portugal. Está entendido isso aí, gente? De boa? Show. Vamos nessa, então. Mais uma vez. Para o português com residência permanente no país. Um. Se houver reciprocidade em favor dos brasileiros. Dois. Esse português será brasileiro naturalizado? Ele será naturalizado? Não. Ele será tratado como um brasileiro naturalizado. Logo, ele continua sendo apenas português. Como ele é tratado como ele não é efetivamente um brasileiro, por isso a gente chama essa hipótese de quase nacionalidade. Continua sendo português, continua sendo português, mas é tratado como então vamos lá. Vamos dar a lidinha na questão que tem agora logo depois. Ela fala assim, questão 5, SEBRASP, prova de 2018. Considera-se hipótese excepcional de quase nacionalidade. Opa, acabou de falar, já sabe o que é. É o português que é tratado como brasileiro naturalizado. Considera-se hipótese excepcional de quase nacionalidade aquela que depende tanto da manifestação de vontade do estrangeiro quanto da que essência do chefe do poder executivo. Não tem nada da mesma coisa com a outra gente. Que salada que ele fez aqui agora. O que é quase nacionalidade? É o português com residência permanente no país. Desde que haja reciprocidade em favor dos brasileiros, esse português será tratado como um brasileiro naturalizado. Ele continua sendo português, por isso que a gente chama essa hipótese de quase nacionalidade. Show de bola? Então vamos lá, gente, para fechar. O que eu trabalhei com vocês aqui hoje? Eu trabalhei o conceito do teu vínculo de nacionalidade, que é o vínculo que você tem com o seu país. Eu falei quais são as hipóteses brasileiras naturalizadas e eu trouxe a condição do português equiparado. Ah, é verdade, faltou falar aqui. Quase nacionalidade ou português equiparado. tanto faz, pode vir qualquer uma das duas expressões em prova, tá? Ele é quase nacional, por quê? Porque ele vira nacional? Não, ele é apenas tratado como um brasileiro naturalizado. Beleza, queridos? Foi um prazer estar com vocês, obrigado pela presença, espero vocês no próximo encontro, beleza? Beijo no coração, fique com Deus, tchau. 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 Tchau.